fala rapaziada beleza videozinho rápido aqui pra avisar vocês que tem um servidor aí novo no battlefield 4 pra gente usufruir servidor não é meu é do rinash pra quem não sabe nas tem um canal de battlefield no youtube faz lives a twitch traz vídeos aí de notícias gameplays dicas e etc muito bom o canal dele aconselho vocês conhecerem vou deixar o link na descrição claro pra quem não conhece e o seguinte o servidor dele foi alugado primeiramente para fazer uns eventos da comunidade tal juntar a galera para jogar em dia x modo x está ligado uma coisa mais diferente fizemos uma vez e agora o servidor ficou aí estava com com que x mal eu insisti e falei pra eles algumas vezes para ele colocar domination e rush até que ele cedeu aí nele não é muito fã de domínio cedeu colocou domination aí e rush na rotação beleza é bom primeiramente vamos ver aqui como que acha que tem muita gente que fica perdida nessa nesse menuzinho que eu vejo muita gente reclamando desse menu é bugado e essas coisas então você vem aqui ó filtro beleza primeiramente seja marca américa do sul tá marcado aqui já américa do sul depois vem aqui ó modos de jogo e investida e dominação depois espaços livres se você não tiver marcado nada vem aqui marca todos até aqui deixa comandante espectadores espectador sem marcar e ver servidores vem aqui ó esse aqui é o servidor sem regras sem frescuras é um servidor de 60 hertz velho então hit pega bem na teoria pelo menos ele tem que pegar bem e 36 slots quantidade boa de de players na partida aqui o ping tá bugado tá galera tá aqui nesse daqui ó bugado o ping real é baixo é br tá tanto é que se você entrar pela ver o log você vai ver que vai tá normalzinho assim ó verde baixinho então vai sem medo favorita aí para jogar mano vamos tentar popular esse servidor que olha a rotação dele aqui não tem muita não tem nada acho que mexido aqui nas configurações padrões só aumentou um pouco ticket e tá assim um domineixo ou investida porém investida é uma vez atacando uma vez defendendo beleza depois domineixo de novo e assim vai um atrás do outro eu só falei pra ele tirar transmissão pirata represa lancã e outro mapa aí que eu acho bem fraquinho para domination que é chato de jogar eu não tô lembrando agora e tem uma e tem o mapa kisavod né o noturno para quem não sabe é fria dlc desses avó de noturno é só você na hora de colocar lá night operations que vai aparecer é só baixar é um mapa só não é pesado para baixar tá você não vai gastar muito tempo para baixar se tiver uma internetzinha mais ou menos a idéia de 20 meg de internet e é isso gás vamos tentar aproveitar o servidor tá com uma rotação boa não tem nenhum servidor br desse jeito tá tem aqui ó um que é novo também que tava full domination tem esse aqui que se eu não me engano é a depressão que tá com investida e um monte de modo nada a ver no meio que fica chato tipo obliteração que é uma muito ruim na minha opinião mapa não modo muito ruim na minha opinião chato demais tá se fosse o rush era bom e é isso e tem o outro também domination lá da do bf da deprê que é do domination tdm squash tdm e obliteração tá ligado é uma mistureba às vezes está lá no mapa de jogar domination tal aí cai um modo nada a ver squash tdm com tá todo aleatório mano vocês entenderam né para mim conquistar o modo tradicional do bf não tem que falar mas domination e rush no bf4 são os outros dois modos aí que chegam ali junto são muito bons de para brincar nesse nesse game aqui beleza então favorita o servidor aproveitem tá vamos tentar deixar ele para o lado aí a gente está sempre aproveitar esses três meses tamo junto e vou deixar o link dele aí nos comentários fixado fui